Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados. Sabe aquela receita que até você se surpreende com o resultado? Pois é, eu não poderia deixar de compartilhar com você a minha receita pessoal da massa temperada de empada com recheio de palmito cremoso. E fica comigo até o final, porque essa receita está recheada de dicas e segredinhos. Tenho certeza que todos irão amar. Vamos lá? E para nossa receita vamos precisar de poucos ingredientes e eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 300 gramas de margarina com 80% de lipídios e 100 gramas de queijo parmesão. Se você não quiser usar o queijo parmesão, você pode colocar uma colher de sopa de sal, uma colher rasa. Aí você vai tirar o queijo parmesão e essa massa ela tem um sabor incrível, vocês vão amar. Agora se você quer que essa massa fique com um sabor maravilhoso, com aquele sabor que alguém coma e diga sim, não. Aquele sabor da massa massa de empada eu só encontro ali com aquela pessoa. Tempere a massa. Gente, não tenha medo de usar as especiarias. Eu estou fazendo vários testes e cada vez que eu vou tendo sucesso eu venho aqui no canal e mostro para vocês. Fica assim um sabor maravilhoso. Aqui eu tenho chimichurri e alho poró desidratado. A quantidade que eu usei aqui é uma colher de sopa de chimichurri e uma colher de sopa de alho poró desidratado. Esse tipo de tempero vocês compram em lojas de especiarias. Edva, o que que é 80% de lipídios na margarina? Pessoal, é a gordura. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha só. 80% de gordura. Tem margarina que vocês vão encontrar sim. 80% de lipídios. E olha, não estou fazendo propaganda. É porque eu não quero que você erre aí. Ninguém patrocina o canal. Na verdade, patrocina. Quem patrocina o canal é você. Curtindo, comentando, compartilhando. Aí sim, você me patrocina. Eu começo misturando com o garfo. Porque a margarina aqui, ela está gelada. E esse é um tipo de massa que você tem que trabalhar com ela gelada. A palma de nossas mãos, ela é quente. Então, se eu já começar misturando aqui, aí a margarina, ela já vai começar a derreter. Se você quiser substituir por banha, por qualquer um outro tipo de gordura, pode. A quantidade é a mesma. Mas eu acho que o resultado da empada, fica melhor com a margarina. Todos os ingredientes aqui, já estão bem misturados. Olha só, como ela fica com uma aparência de uma farofa úmida. Agora, agora eu vou colocar a mão na massa. E assim, não misture a massa da empada em formato de círculos. Porque você vai desenvolver o glúten da massa, que é deixar a massa elástica. Então, você tem que misturar assim, olha. Como se fosse um gancho, desse jeito aqui, olha. A massa aqui, ela já deu ponto. E como que eu sei, Edva, que ela já deu ponto? Quando você pegar, pressionar e fizer isso, olha. Quando você pega, ela se une facilmente. E você quebra, observe que ela não estica, igual a massa fermentada. Olha. E eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Como eu vou modelar as empadas aqui, olha. Nas forminhas de empadas, essa massa, ela é uma massa quebradiça. E quando eu colocar aqui, quando eu for desenformar, ela vai se quebrar facilmente. Então, pra evitar isso, aqui eu tenho uma quantidade de água entre 20 a 30 ml de água. Pra essa quantidade aqui, é de farinha. Às vezes, eu nem uso tudo isso. Às vezes, é 10 ml. Tá, Edva? Então, como é que eu vou colocar? Você não vai despejar esse 30 ml todo aqui. Você vai colocar aos poucos, olha. Gente, é pouquinho. E sabe aquele tipo de coisa que você só aprende quando você coloca a mão na massa? Então, você só vai aprender quando você colocar a mão na massa. E assim, se for a primeira vez que você for fazer, não tenha medo não. Faz a metade da receita. Olha, já... Gente, olha, já deu. Já aqui, ó. Tá bastante unida assim, olha. Ela chega e faz uma bolinha. Olha só. Esse é o ponto. Eu nem preciso colocar mais água aqui. Eu coloquei, então, quanto de água aqui? Em média, é 10 ml. Isso vai facilitar quando eu for modelar aqui, pra não quebrar. Agora, eu só vou unir essa massa. Essa dica da água. É aquela dica assim, sabe? Dica de milhões. A gente aprende a coisa com a internet, não é, pessoal? Dica de milhões. Essa é uma massa muito fácil de dar o ponto. Termine de unir a massa com esse movimento aqui, olha. Como eu já falei, essa é uma massa que você tem que trabalhar com ela gelada. E o que é que eu vou fazer agora? Vou levar para a geladeira. Porque, como eu misturei aqui com minhas mãos, a margarina aqui descongelou um pouco. Então, eu vou colocar na geladeira por 10 minutos. Pronto. Passado esse tempo, eu quero que vocês percebam aqui a qualidade dessa massa. Olha só que massa perfeita. Observe que ela não é elástica. E cheirosa, viu? Hum, muito cheirosa. Agora, eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. 50 gramas. E o tamanho dessa forminha aqui para empada, o aro dela aqui é de 8 centímetros. E a profundidade aqui é de 4 centímetros. Só para que você tenha ideia aí e marque aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 17 unidades com o peso de 50 gramas. E não anote aí no seu caderninho o rendimento de 17 unidades. Por quê? Para modelar, eu vou fazer isso. Feito isso, observe a borda aqui como ela fica. Aí eu vou tirar o excesso desse jeito aqui. Aí você pode estar aí pensando, já que ela está tirando o excesso, por que que ela pesou com o peso de 50 gramas? Porque isso vai facilitar e vai padronizar aí para você. Porque imagine que você pegue uma porção de qualquer jeito e você não tem noção aí. E você vai colocar. O que é que vai acontecer? Não vai ficar padronizado porque você pegou uma massa de uma porção, outra massa de outra porção. E olha só como fica grosseiro. Fica feio. Então, se você não tem experiência na quantidade ali da massa que você vai colocar, é bom que você pese, tá bom? Agora, pese porque isso vai facilitar muito, muito mesmo. Agora você pode anotar aí no seu caderninho. 23 unidades e sobrou essa porção aqui com o peso de 18 gramas. Para o nosso recheio, um vidro de palmito, eu escorri o caldo, e 100 gramas de tomate seco, cortados em cubinhos. Esse também estava em conserva. E três colheres de sopa de salsinha. E você pode escolher o cheiro verde aí de sua preferência. E a quantidade do palmito aqui, eu usei um vidro de 500 gramas. Escorri o caldo, e essa quantidade aqui. Se você não quiser usar o tomate seco, você pode usar o outro tomate. Mas lembre-se de remover as sementes. E agora eu quero que você escreva aí no seu caderninho. Eu não posso pegar desse jeito que está aqui, e colocar aqui dentro, e levar para assar. Por quê? Ele vai ficar um recheio seco. Não vai ficar legal. E ainda que eu faça a minha empada de palmito com tampa, o que é que vai acontecer? Não vai ficar uma empada suculenta. Eu tenho que dar cremosidade. E eu vou mostrar para vocês como eu faço um creminho para colocar aqui. No liquidificador, adicione 300 ml de leite. Esse leite está gelado. Dois ovos. 25 gramas de queijo parmesão. É meio pacotinho. O palmito, ele já tem sal. Então a quantidade de sal que tem aqui no queijo vai ficar perfeita. Duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Agora eu vou bater. Eu gosto de colocar em uma vasilha que tem esse bico aqui dosador, porque fica melhor para fazer isso aqui. Eu poderia fazer isso no liquidificador, porque ele também tem o bico dosador. Mas é muito grande, sabe? Aí eu não gosto não. Eu me sinto mais confortável com uma menor. A quantidade é pouca. Não é uma quantidade grande não. Você pode medir assim. Uma colher de sopa. Essa quantidade aqui do recheio é a quantidade certinha aqui para 23 unidades. Olha só pessoal, a quantidade do creminho que eu passei para vocês, só dá para encher 20 unidades, tá bom? Anota aí no seu caderninho para você não se perder. Aqui agora eu vou fazer um pouquinho para colocar aqui. Agora eu vou finalizar com 10 azeitonas e eu cortei assim. E você tem que colocar para assar o forno, ele já tem que estar pré-aquecido. E esse é um tipo de massa que ela aguenta altas temperaturas. E o tempo de forno, eu não posso falar para vocês. Porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 20 a 25 minutos. Não tente tirar das forminhas agora. Porque elas aqui estão terminando o processo de cozimento delas. Já estão aqui em uma temperatura em que eu consigo pegar. E quando elas estão bem assadas, olha só. Elas soltam facilmente aqui das forminhas. É só virar. E as forminhas, você não precisa untar. Porque como essa massa, ela já é um pouco gordurosa, elas soltam facilmente aqui das forminhas depois de assadas. Ai gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu escolhi essa daqui porque ela tem a tampa transparente. E ela fica aqui perfeita, sabe? Aí você coloca a tampa, a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E essa daqui eu vou experimentar. Porque eu quero que vocês vejam a qualidade aqui por dentro. Gente do céu! Que explosão de sabor! Sério! Gente! Pessoal, sabe por que eu faço isso? Não é para ela maltratar, não. Quer dizer, só um pouquinho. Mas falando sério, sabe por que? É para que você conheça a qualidade do produto que você vai entregar aí ao seu cliente. Muito bom! Acredite, desmancha na boca. Muito boa! E sobre o preço, eu não posso falar para vocês. Porque isso depende do valor dos ingredientes, de região para região. Eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos, para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto